Paulo Cremonese, seja bem-vindo ao Jornal Gente, como que o senhor pode explicar essa pena, quatro anos e seis meses por estupro para o jogador Daniel Alves, que hoje foi proferida a sentença lá na Espanha. Muito bom dia pro senhor. Bom dia, Pedro, bom dia a todos os amigos aí da Rádio Bandeirantes, aos ouvintes, eu fico muito feliz de interagir, até porque eu sou fã de vocês, né? Estou aqui no trânsito em São Paulo e ouvindo a rádio e espero poder ajudar. Não sou especialista em direito penal, mas estava na Espanha, porque sou vinculado à Universidade de Salamanca, participei de muitos cursos lá e estava na Espanha quando houve o calor do debate da reforma do Código Penal. E dois crimes foram muito tratados, os econômicos e os sexuais. E se houve por bem lá, reenquadrar o crime de estupro. Nós estamos a falar de estupro aqui, porque é como nós encaramos na legislação penal brasileira, mas lá houve uma mudança semântica importantíssima. Transformaram o crime de estupro em crime de agressão sexual. Parece menos, mas não é. Nós temos que tomar cuidado. Eu aprendi muito nessas experiências lá em Salamanca com os falsos cognatos e as expressões jurídicas. Ao se colocar a expressão agressão sexual, se retirou a necessidade de uma prova de violência física contra a mulher violentada. Então, tanto é que a lei passou a ser conhecida como somente o sim é sim. Basta a oposição da mulher. Não é necessária uma violência física. Isso foi fundamental para a condenação. Porque antes só se encarava como agressão sexual ou o antigo estupro, segundo o modelo espanhol, a violência física. Além do ato por si só hediondo, era necessário que houvesse algum tipo um golpe, uma agressão, uma coerção profunda. Então, isso foi melhor para a vítima. Eles também falam muito e eu tive a oportunidade de acompanhar o que seria equivalente ao ministro do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, uma juíza da Corte Suprema da Espanha, ao falar da violência de gênero. E lá não tem nada a ver essa expressão com ideologia ou os debates que acontecem no Brasil. A violência de gênero é todo tipo de agressão que a mulher sofre em vários campos, incluindo ou destacadamente o sexual. E foi muito festejada a lei justamente por isso. Esvaziou, em parte, a dificuldade que o Poder Judiciário tinha em condenar os criminosos. Então, nós temos que encarar esse modelo espanhol como muito positivo. Os países europeus, de uma forma geral, estão também a debater, a rever as suas legislações porque os crimes sexuais aumentaram lá no continente europeu. Há uma preocupação muito forte com isso. E nós temos aí a prova de que funcionou essa mudança legislativa. No Brasil existe aqui, se me permite uma crítica construtiva, uma tendência a achar que os problemas são resolvidos por mudanças legais. E nem sempre isso acontece. Algumas são necessárias, como aqui recentemente o Congresso Nacional em Tabula, que é o fim da saídinha. Coisa que não acontece na Espanha. O criminoso... Eu queria abordar isso com o senhor, doutor Paulo. Esse fim da saídinha não existe por aqui. É, não, não existe. Foi muito bom, eu acompanhei... Uma saídinha não existe, melhor dizendo. Não existe. Em casos extraordinários, o apenado pode sair para velar o morto da sua família. Mesmo assim, existem condições subjetivas para poder acontecer a liberação. Então, isso, se me permite essa crítica construtiva que eu faço ao sistema jurídico brasileiro, é algo errado que precisa acabar. Não há nenhum colorido ideológico nisso. É uma questão de dignidade, de respeito às vítimas, de respeito à sociedade. Se alguém foi apenado, depois do devido processo legal, garantida, ampla defesa, essa pessoa tem que cumprir a pena. E uma outra coisa, e aqui eu peço perdão se eu não for 100% preciso, mas eu tenho quase certeza que, como a pena foi inferior, claro, isso pode ser revisto, mas foi inferior a cinco anos, ele cumprirá integralmente, descontado apenas o período que ficou preso. A progressão de regime na Espanha acontece para penas superiores a cinco anos. E mesmo assim, ele tem que cumprir metade. Ou seja, se não houver reforma, ele ficará aos quatro anos preso, e se houver reforma e a pena foi aumentada, ele só terá o direito à progressão depois de metade do cumprimento, o que é algo razoavelmente bom. É, prevalece o não é não, né, doutor Paulo Henrique Cremonese, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu queria saber o seguinte, aqui no Brasil, sobretudo depois da Lei Maria da Penha, prevalece a palavra da vítima como prova da ocorrência do crime. Eu acho que, eu não sei se pode usar essa expressão, mas tem a força de prova, a palavra, queixa, a denúncia da vítima. Eu queria saber, no caso da Espanha, o senhor que conhece bem lá o sistema, enfim, a legislação e o sistema de justiça e tal, lá houve uma preocupação que frequentemente não ocorre no Brasil, de proteger a vítima. A vítima do estupro, do estupro praticado pelo jogador, ela teve a identidade dela preservada o tempo todo por ação da justiça. De outro lado, assim, ela divulgava através de advogados, enfim, fazia chegar à opinião pública aquela certeza que acabou todos convencidos disso, né, e que ela não estava atrás de reparação financeira, não queria dinheiro dele, porque muita gente a acusou disso. Ah, está acusando porque quer tomar dinheiro do jogador, porque é rico, etc e tal. Mas foram tantas as testemunhas, né, e foi tão competente o trabalho da polícia que isso acabou sendo enfraquecido, né, essa alegação do jogador acabou enfraquecida. Mas, no entanto, temos um detalhe na legislação espanhola que é muito curioso. O jogador foi obrigado a fazer um depósito importante, não tão importante que pudesse promover a reparação, 800 mil euros, acho que foi esse o valor, né, que ele foi instado a depositar, e esse dinheiro será direcionado à vítima. Quer dizer, muito embora a vítima não queira ou não tenha pretendido fazer isso, de alguma maneira ela será, enfim, haverá ali alguma reparação. É assim mesmo o que acontece, doutor Paulo? Sim, porque, a rigor, todo crime, todo ilícito penal também é um ilícito civil. Gera o direito à reparação. E a justiça espanhola unificou, até porque ela criou uma série de protocolos para os casos específicos de agressão sexual, em virtude do que aconteceu, se não me falha a memória, dois ou três anos atrás, envolvendo uma jovem numa boate. E, aliás, a Rádio Bandeirantes foi muito feliz na oportunidade porque fez uma abordagem muito boa a respeito disso. Esses protocolos adotados em conjunto, Ministério Público e Polícia Espanhola, foram fundamentais para que se pudesse ter uma colheita de provas muito satisfatória e robusta, no caso aí do jogador Daniel Alves, que, aliás, mudou de versão mais uma vez. Aqui, claro, não quero de forma alguma fazer um juízo temerário, mas quando o acusado muda tanto a versão, já é um indício realmente de que ou o trabalho da polícia foi bastante eficiente a ponto de deixá-lo nervoso e não saber exatamente o que falar, ou ele não tem a verdade a seu lado. Esses assuntos são muito delicados e a palavra da vítima no crime sexual tem que ser realmente potencializada. O que é interessante é que o sistema legal de qualquer país tenha mecanismos de calibragem para também, no caso de mentira, identificar até para preservar as verdadeiras vítimas. Não se pode, de repente, alguém utilizar uma acusação gravíssima, como é. Em minha modesta opinião, o crime sexual é um dos piores, se não o pior que existe, usar como uma forma de intimidação de alguém ou para algum benefício inconcessável. Então, nós temos uma situação delicada a envolver os crimes sexuais, mas, felizmente, parece que o mundo realmente acordou e colocou em primeiro lugar a vítima, porque não há como se pensar de maneira diferente. E o sistema espanhol está mostrando ao mundo uma importância, uma relevância. Eu sou suspeito, porque eu gosto demais de lá, os vínculos acadêmicos, mas uma relevância maior até do que inicialmente imaginado. E não foi o propósito da Espanha, mas ela tem conseguido isso. E, perdoe-me, Claudio, eu tenho que deixar aqui minha homenagem, porque eu sou fã de vocês, como escuto muito. Eu não posso, seria até deselegante da minha parte não externar aqui o tietismo, né? Então, eu estou muito contente de interagir com vocês. Que bom, olha, para a gente terminar a nossa conversa, o nosso tempo está estourando, mas eu queria que o senhor nos explicasse o que significa a parte final da condenação de Daniel Alves. Quatro anos e seis meses em regime fechado e depois cinco anos sob vigilância. O que é isso na legislação espanhola? Não ter uma liberdade plena. É uma espécie de cidadania justificadamente acutilada. Ou seja, ele, para viajar, terá que pedir autorização à justiça espanhola, não poderá frequentar certos lugares. Aí haverá todo um, provavelmente, é uma espécie de liquidação dessa parte da decisão. A justiça imporá condições para que ele possa ficar em liberdade. Como o próprio nome diz, é uma vigilância constante. Ele não poderá fazer o que quer, não poderá alegar a garantia constitucional que existe em todos os países ocidentais de ir e vir, ou em quase todos, de ir e vir. Enfim, ele será um cidadão com direitos assim diminuídos, esgarçados, né? Ele passará a viver sob o monitoramento da justiça. Doutor Paulo Henrique Cremonesi, muito obrigado por nos auxiliar aí. Eu sei, como o senhor disse, que não é muito a tua praia, mas pela competência que tem, o senhor tirou todas as nossas dúvidas. Imagine se fosse. Essa sentença aqui para nós. Sucesso é para o senhor. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Um abraço a todos, viu? Muito obrigado, doutor Paulo. Um grande abraço. Tchau, tchau.